Na tarde desta quarta-feira no SGB aqui no município de Rolim de Moura ocorreu a passagem de comando do Corpo de Bombeiros Tenente Lindonei passando comando para o Tenente Mendonça Os mais antigos, eles assumem comando, entendeu? Então assim, como o Mendonça é segundo tenente também mas é mais antigo que eu, ele está saindo primeiro agora já em agosto eu ainda vou sair em dezembro, né? Então ele automaticamente, ele vindo para cá, ele assume o comando O segundo tenente Alisson Ávila Mendonça é natural de Cacoal, Rondônia Iniciou sua carreira militar no ano de 2008 no Exército Brasileiro Deixa claro que os bons trabalhos realizados pelo antigo comandante terá continuidade O comandante anterior já havia vindo, realizando um excelente trabalho Então nós queremos dar continuidade desse trabalho e é claro, a intenção é sempre melhorar Temos projetos sim, vários projetos aqui para o quartel de Rolim de Moura Que necessariamente vai sim se estender para a população Então a intenção nossa é sempre atender bem a população E isso a gente deixa sempre bem claro Estamos aqui para atender, para servir a população E para dar continuidade também aos trabalhos que já haviam sendo executados O tenente Lindonei, com o posto de subcomandante, garante ser de ajuda no batalhão com sua experiência Como aqui Rolim de Moura é uma área grande, uma área que abrange sete municípios com seus distritos Então assim, tem a necessidade de dois oficiais aqui Como eu estava sozinho, estava bastante sobrecarregado O Mendonça, os familiares deles moram na região de Cacual Então ele tinha feito um pedido para vir aqui para a região do quarto GB Que seria ou Cacual, Espigão, Pimenta Bueno ou Rolim de Moura Eu serei subcomandante dele E independente da função que eu estiver assumindo A gente está aí para somar e para proporcionar um melhor atendimento para a sociedade